Tu quer me encontrar, quero te ver Vamos se aventurar, eu e você A escada do prédio já virou o nosso quarto E cada anda a gente fica ensopado Eu e você, suado no sexo bolado Vai tomar em cima, vai tomar embaixo Eu e você, suado no sexo bolado Eu e você, suado no sexo bolado Vai tomar em cima, baby Vai tomar embaixo Seu safado, quero ver o estrago Se ninguém souber, a gente fode até o teto Tem medo de nada, gosta do perigo Gosta de saber que vai me ter no escondido Acabar comigo, acabar comigo É pra acabar comigo Vai acabar comigo, acabar comigo Acabar comigo, acabar comigo Eu e você, suado no sexo bolado Vai tomar em cima, vai tomar embaixo Eu e você, suado no sexo bolado Eu e você, suado no sexo bolado Eu e você, suado no sexo bolado Vai tomar em cima, baby Vai tomar embaixo Vai tomar em cima, você, suado no sexo bolado Eu e você, suado no sexo bolado